Esse aqui é um dos melhores vídeos que eu vi essa semana. Ele tem um nível de brutalidade que deveria ser proibido. Outro abraço é muito bem-vindo. É um choque de realidade fascinante. Essa é a dica do pagode da dica. Se quiser ouvir mais alto. Estourada por aí, corajosa e destemida. Tão destemida que ela decidiu que era uma boa ideia cantar do lado da Marvel. Era impossível, cara. Mais ou menos como se eu decidisse fazer embaixadinha do lado do Ronaldinho Gaúcho em pleno Camp Nou. Mas quem se arrisca não merece castigo. Essa eu inventei agora. Mas eu acho que tem excesso, né? Eu vou te falar, não dá pra negar que essa galera tem coragem. Eu já vi uma australiana tentar roubar o protagonismo numa hora de samba onde a espacista tava sambando. Ela foi gentilmente convidada a se retirar a base de box braids na cara. Saiu catando cavaco e tirando o cabelo da boca. Que elas são ousadas. Agora, a Marvel foi covarde. Ela podia ter usado 10%, apenas 10% do seu potencial vocal. Mas aí ela fez isso aí. Tá de sacanagem também, né, Marvel? Enquanto isso, o público deslumbrado, oscilando. Marvel, Marvel, dica do céu. É uma mistura de sentimentos, tá ligado? Isso é quase uma arte contemporânea numa linguagem abstrata. Saudade daquela página, samba abstrata. Você lembra? Agora uma lição. Se você tava com medo de seguir seus sonhos, com medo de se arriscar, assiste esse vídeo, campeão. Vai fazer sentido pra você. Pega a visão.